Este vídeo é patrocinado por CDKDeals.com. CDKDeals é um website dedicado para fornecer os melhores preços em jogos e software e neste momento vocês podem ter uma key Windows 10 Pro OEM por um preço muito baixo. Procurem pelo melhor preço e apliquem o meu código de desconto CS20 para 20% de desconto. Podem fazer o pagamento seguro através de Paypal e mal efeito em pagamento, deverão receber o código na vossa conta, assim como no vosso e-mail. Para ativar o Windows basta apenas procurar por ativar no menu iniciar do Windows e colocar o vosso código. Se quiserem saber mais, cliquem no link em baixo na descrição. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje vou-vos trazer aqui uma build de um PC até mais ou menos 1000€. É um pouquinho acima porque é muito difícil conseguir mesmo ali nos 1000€, mas é um pouquinho acima dos 1000€. Eu fiz a build na PC Componentes. Eu até tinha posto no separador de comunidade a perguntar qual o target dos preços que queriam que eu fizesse o vídeo e a maior parte pediu build de 1000€. Foi isso que tentamos fazer hoje. Eu vou fazer esta build, não vou fazer mais nenhuma build durante este mês. agora se fizer é só para o final do próximo mês porque não compensa estar a fazer builds neste momento por causa do preço das coisas, do preço das coisas, do preço das gráficas. Porque embora esteja a baixar nos outros sítios, cá está a baixar muito pouco. Continua a achar que não compensa. Algumas ainda se vão arranjando aqui e ali baratitas, mas no geral continua a ser muito complicado aconselhar uma gráfica aos preços que elas estão. Portanto, eu vou fazendo uma build por mês. Esta é a build deste mês. E eu perguntei-vos. Eu no separador de comunidade vou perguntar sempre quando fizer a build qual é o preço que querem. Meto lá várias opções e vocês escolhem. Antes de começarmos, mais uma vez, se não me seguem na Twitch, links na descrição. Vejam um novo canal de notícias Tech Gaming. Estamos com pouco acima de 500 subs. A Sofia que apresenta as notícias tem. Mãem, têm na descrição o link do canal. Se puderem ajudar, façam sub. Façam like nos vídeos. Ajuda imenso o canal a crescer. Por isso, se puderem fazer isso, eu agradeço bastante. Vou tentar fazer streams agora mais regularmente. Tirando quando estiver de férias. Nem vídeos aí vai ser... Nem vídeos, se calhar, vou conseguir fazer. No entanto, vou tentar fazer streams mais regularmente sempre na Twitch. No YouTube, esporadicamente, aqui e ali, posso fazer uma stream. Mas, maioritariamente, na Twitch. Pelo menos, para já. Posto isto, vamos ver aquilo que a gente consegue por mais ou menos 1000€. Já com a montagem do equipamento incluída. E vamos ver o que é que conseguimos aqui. Então, vamos ver aqui o PC da PC componentes. Que conseguimos por mais ou menos 1000€. Então, o computador que a gente conseguiu aqui fica por 1081€. E o que é que temos? O Core i5, 10400F. São 6 cores. É um prestador que, pelo preço, continua muito a valer a pena. 152€. É super barato. E se a gente quer ter um computador mais ou menos equilibrado a nível de desempenho para jogos. E apenas jogos e mais nada. Temos aqui o 10400F, que é um ótimo prestador. Depois, a bordo temos uma gigabyte. Uma P450M DS3H. A versão 2. Custa 73€. Isto é uma bordo super simples. É o mínimo dos mínimos que eu recomendo sempre. E, principalmente, para um professor de ADS, não vale a pena ter a gastar muito dinheiro. Eu podia ter posto o 11400F. É mais caro. Acho que não compensa, pelo valor, estar a pôr o 11400F. A nível de memórias. 3200MHz. Eu sei que não tiram partido disto. São as mais baratas que consegui arranjar. Por 16GB. Dois módulos de 8. Por isso, 3200 não vai tirar partido dele. No entanto, tira partido do máximo que a bordo suportar e o prestador suportarem. Mesmo assim, ficam com boas memórias se quiserem fazer pegueiras no futuro. Os 35€ são umas Corsair Vengeance. É iguais às que eu tenho no segundo PC. E são impecáveis. Depois, temos aqui embaixo um disco de 500GB. Um SSD NVMe. 51,66€. É um ótimo disco pelo preço. Aliás, é o disco que eu tenho no meu segundo PC Gaming. É este disco de 500GB da Kyoshia. Portanto, a nível de espaço, não é o ideal porque os jogos de agora são muito grandes e ocupam muito espaço. No entanto, é das coisas mais fáceis de fazer em upgrade. É só comprar um disco e colocar no computador. Super fácil. Podem fazê-lo a qualquer altura. A nível de caixa, temos aqui a MagForce 100M. 55€. Continua a ser uma das caixas de eleição porque a nível de preço, qualidade de material e airflow é muito boa. E eu continuo a recomendar esta caixa. É MagForce. Por isso, 55€ e 90€ está um bom preço. Está barato. E tem uma muito boa caixa. Se não gostam, podem trocar por outra caixa que vocês gostem. Tenham sempre em consideração. É o airflow. Isso é muito importante. A nível de fonte de alimentação, chega perfeitamente. Uma Color Master. Uma de bronze. 80 Plus Bronze. 650W. 57€. Esta tem os cabos todos pretos. Daqueles cabos finos. Espetacular. Eu tenho esta versão desta fonte, uma 750W no PC de gaming. No segundo PC de gaming. Não no principal. Impecável. Sem estresse algum. Depois temos aqui a bordo. A bordo. A gráfica. Uma Gigabyte. Uma GeForce RTX 3060 Eagle. 2 GB de memória. 558€. Depois temos aqui também a montagem. 45€. Da montagem. Acho que é 45. Fica 1081,03€. Ok? Pá. Por este preço, a certa altura já conseguimos melhor. Já há muito melhor. Porque até já conseguimos. Tenho um vídeo por 1000€ com uma 3070 na altura. Guiam 3600. Por isso, na altura que elas saíram. Não é possível arranjar agora. Isto é o máximo que eu consigo aqui por 1000€. Na PC componentes. E antes que me venham para aqui dizer. Ah, eu não sei onde é mais barato. Não sei o que. Eu fiz exatamente a mesma configuração. Na PC Diga. Ok? 10400F. A bordo. Gigabyte B460M DS3HV2. 16 GB de memória. 3200 MHz. Não é da Corsair. Esta soma G-Skill. Um pouquinho piores a nível de dissipação do cooler e tudo. Mas é quase a mesma coisa. O disco não é o mesmo. São de 500 GB. São muito idênticos. O preço da E é idêntico. É um Crucial P2. 500 GB. A caixa é a mesma. A fonte. Eles não tinham a cooler master. Eu pus uma Corsair. 650W. 80 Plus Bronze. Mais ou menos o mesmo preço. Também igual. A gráfica é exatamente a mesma. Fica por 1157,30€. Sem a montagem. Depois ainda tem que incluir a montagem. Na PC componentes. Já com a montagem. Fica por 1081€. Eu não perdi tempo. A ir fazer a Global Data. Porque não me apeteceu. Sinceramente. Estar a perder tempo com isso. Fiz só na PC Diga. Porque é fácil procurar as coisas. E é chegar ali. E meter os nomes. E siga. E só quis pôr isto. Que é para depois não vir para os comentários. Dizer. Que arranjam mais barato. Não sei eu. O André. Qual. Eu recomendo a PC componentes. Tenho parceria com a PC componentes. Está aqui o equipamento. Que eu aconselho até 1000€. Se vocês arranjam mais barato. Noutro sítio. Força. Comprem lá. Sem stress algum. Se é mais barato para vocês. Se é melhor para vocês. Isso é o que interessa. Isso é o que é o importante. Portanto. Portanto. Quem estiver interessado. Neste computador. Eu vou deixar o link. Na descrição. Do link afiliado. Deste PC. Quem quiser comprar. Está a me ajudar a mim. Está a ajudar a PC componentes. Vocês têm uma boa máquina. Por um bom preço. Ou pelos preços. Que são possíveis de arranjar. Hoje em dia. Em comparação a estas duas lojas. Uma fica mais cara. Quase 100€. Não. Mais que 100€. Porque não tem a montagem. Do que na PC componentes. Por isso. Vocês agora decidem. Aquilo que querem fazer. E onde querem comprar. Pessoal. Este é o vídeo do PC de 1000€. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Façam like. Se inscrevam ao canal. Partilhem o vídeo. Com os vossos colegas. Estejam à procura de um computador. Já sabem. Links na descrição. De keys de jogos da Eneba. Tem o código de desconto de Carlos Silva. 3% de desconto. Keys do Windows. Código CS20. No CDK Deals. Que é o patrociniador deste vídeo. Têm também. Os links de afiliados da PC componentes. E. Do novo canal Velocitec. Notícias. Tech e Gaming. E os links da Twitch. O meu e da Sofia. Se quiserem. Aceder lá. Aparecer por lá. E conversar connosco. Fazemos stream. Muitas vezes. Os dois ao mesmo tempo. Nos dois PCs. Por isso se quiserem falar. Com os dois ao mesmo tempo. Estejam à vontade. Discutimos muitas vezes. Por causa do Call of Duty. Porque estamos a jogar os dois. E. E Nervam. Portanto. Se quiserem assistir a isso. Estejam à vontade. E apareçam. Pessoal. Muito obrigado. Vemos no próximo vídeo. Beijo nesse rabito. Intarismo. Muito tão chato. Peace out. Claro que está mesmo do aparato. Com o braço. Parece que vai a conduzir a camionista. Olá aos meus meninos. Olá aos meus meninos. E amarela. Bela e amarela. Este é o teu momento de desenho. É o teu momento de desenho. Muitos minutos. Arqumusi.